Em Portugal, explico ao Governo, os salários não são atualizados porque isso aumentaria a inflação. Os preços não são controlados simplesmente porque não. E assim vivemos este tempo, em que deixar subir tudo, menos os salários, é, diz o Partido Socialista, a forma de controlar a inflação. Nem mesmo aquele pequeno imposto sobre os lucros excessivos que outros países já impuseram e a que Guterres apelou, nem mesmo esse pequeno imposto sobre lucros excessivos, o Governo português teve a coragem de fazer. Nada de incomodar os grupos económicos, claro. E enquanto isso, segundo a OCDE, Portugal é um dos países em que quem trabalha mais perdeu com a inflação. Estruturalmente, as escolhas do Partido Socialista em nada se distinguem das escolhas do liberal Emmanuel Macron. E quem, como no filme de Nani Moretti, estivesse à espera de ouvir qualquer coisa de esquerda, mais de meio ano depois desta maioria absoluta, já desistiu.